Ganha as eleições, diz aos Sportingistas que este ano o Sporting vai ser campeão ou não? Eu digo aos Sportingistas que este ano tem as condições, tem o conhecimento para criar as condições para vencer. Isso, posso depender que dirá aos Sportingistas que este ano o Sporting vai ser campeão? Eu acredito, eu acredito, eu acredito. E não me interessa que venham com argumentos que o Sporting partiu tarde, que o Sporting tem um orçamento de X e Y e Z comparado com os outros. Eu já estive em épocas com orçamentos muito inferiores e acabei quase a ser campeão. Mas eu vou dizer uma coisa ao Sportingistas que é o seguinte, o futuro presidente do Sporting Clube de Portugal entrará dia 8 de setembro, depois do dia 8 de setembro. É tarde? É. É tarde? É. Mas mais do que ser tarde, carrega no peso, carrega nos ombros, um peso de 16 anos sem vencer o título. 16 anos sem vencer o título. O próximo futuro presidente do Sporting Clube de Portugal não tem tempo para aprender o que é o futebol. Tem que saber tudo de futebol. Eu quero um Sporting Clube de Portugal a vencer no futebol, que continue a vencer nas modalidades, com a maioria do capital da SAD e com uma marca Sporting, negócio, que isto é muito importante, nem eu ouvi falar de receitas, marca Sporting com a grandeza da dimensão desportiva do clube. e com a grandeza da SAD e com a grandeza da SAD e com a grandeza da SAD.